Eu estou aqui para convidar vocês para a oficina A Construção Sonora de uma Obra Audiovisual que ela vai estar sendo aberta agora em janeiro aqui na Escola Garcia Ribeiro A ideia dessa oficina surgiu cerca de um ano e meio atrás, dois anos reparando que existe uma grande falta de conversas, de diálogo entre os profissionais de várias áreas relacionadas ao som ou seja, profissionais de montagem que não necessariamente entendem muito como é que se dá o processo de som direto montadores que não sabem às vezes como é que é o processo de finalização de som de mixagem técnicos de som que às vezes não sabem também como é que é esse processo de finalização de som de mixagem, de desenho de som que etapas são feitas nessa pós-produção e ao contrário também editores de som que também não entendem as loucuras que um técnico de som passa no set aquelas correrias e às vezes também ficam sem esse diálogo então assim diretores, produtores que também não entendem algumas questões um pouco mais digamos, técnicas do som que fazem com que essa conversa entre todas as equipes fiquem truncadas então a ideia dessa oficina é pegar uma grande passagem pela ideia de se construir uma obra sonora num filme ou seja, pegando o roteiro desde a primeira vez quando você pega o roteiro você analisa e você começa a entender quem são essas personagens quais são esses ambientes sonoros quais são essas paisagens sonoras quais desafios que a gente vai ter tanto na pré-produção quanto na produção em si no set e na pós-produção e planejar esse som todo passando pela parte do som direto de todos os desafios que a gente tem dentro da captação desde desafios acústicos enfim, todos os desafios possíveis e chegando e finalizando na pós-produção que é onde a gente vai pegar todo esse material que foi captado no set e a gente vai entender o que a gente realmente tem para construir o nosso filme e o que a gente vai precisar ainda mais